e fala galera valda xr e passando aqui ao lado do passeio público e ao lado do passeio público galera aqui você pode entrar pode passear lá dentro e tal e lanchonete tem várias coisas aquele abraço aí para quem já passou por aqui pela boate 90 né tô passando aqui pela casa da misericórdia santa casa aqui ao lado do passeio público no centro de fortaleza e olha só que bacana aqui galera é tem várias lojas aqui né onde você faz daqui aqui os exames e preços bem acessível né e os preços aqui estão bem acessível né e ó a casa da misericórdia vamos mostrar aqui quem já fez tratamento que já passou por aqui deixa os comentários né desse lado aqui galera é muita loja é muita loja onde onde a galera faz uns os exames né onde o pessoal farro do exame aqui que é bem conta né exame de ultrassom de tudo que você imaginar os locais dos exames é tudo aqui ó insultas exame aqui ó esse é esse é o canto e você faz os exames em preço bem acessível né indiferente aí de lojas particulares e aqui é vamos dizer que é as clínicas populares e tudo é clínica populares né aqui bem legal é só a obra aqui bem antiga e a santa casa da misericórdia fortaleza ceará e olha só que bacana aqui você direto você dá acesso ali a e o beco da poeira né que chama né e as obras aí bem antiga e vamos voltando pelo outro lado lá eu acho muito bonito galera essa pintura dessas obras antigas centro de turismo do ceará centro de turismo do ceará aqui né e tem de tudo vamos pegar aqui para a direita galera que aqui a praça da estação né a praça da estação tá em reforma aí já há bastante tempo né e tá com bastante tempo aí já ela e vamos pegar elas aqui ó e aí a gente voltando por esse lado aqui a famosa praça da estação faz é tempo que tá em obra aqui viu é só estacionamento o centro de turismo do ceará e aqui tem umas obras aqui bem antiga né tendo requalificação aí ó aqui é o centro de de turismo do ceará né junto com o o centro de turismo do ceará né e aí hospital santa casa e aqui esse prédio aqui é um famoso esqueci o nome galera mas é muito antigo viu aqui é uma área meia perigosa não vou dar muito detalhe mas olha só e aí temos ali o marina par olha só ali a praia rio isso aqui era toda areia ó tudo morro virou aqui estacionamento ó virou bem legal aqui né passando aqui ao lado do passeio público vamos até lá na frente galera tem sempre que confiar em deus viu sem pensar nada porque a gente sabe que é perigoso né olha só rapaziada indústria naval do ceará praia de iracema mercado central vamos pegar por cima do viaduto pra gente pegar a visão lá de cima beleza a gente desce ali pelo dragão dos marcos e lá embaixo ali tem um famoso que era o clube né agora é centrofest vendendo a gente de roupas e tudo ó tem vários ônibus ali que vem de longe né dia de feira pra comprar olha só olha só é bastante alto viu rapaziada é bastante alto viu rapaziada é isso aí rapaziada vamos pegar aqui na avenida agora pra dar acesso ali ao viaduto e vamos ver aqui né aqui é o passeio público passeio público de fortaleza ceará aqui ao lado é o exército o 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